Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Mulher vou te confessar, esse teu jeito me encanta Sete belo vai falar, tu é profissa na dança Empina, rebola e vem jogando a blusa 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 Vem jogando, vem jogando, vem jogando, joga mulher Mulher vou te confessar, esse teu jeito me encanta Sete belo vai falar, tu é profissa na dança Empina, rebola e vem jogando a blusa 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 Vem jogando, vem jogando, vem jogando Joga, amor Joga, amor Tchau, tchau.